Olá, sejam muito bem-vindos ao Terceira Dimensão. Já se pode ir a banhos no Conselho de Angra do Heroísmo. O presidente do município assinalou o início da época balnear com este ar da bandeira azul na zona balnear das 5 Ribeiras. O hastear da bandeira azul da Europa é um momento de grande simbolismo para o município de Angra do Heroísmo que marca a abertura oficial da época balnear. Este ano o Conselho ostenta 6 galardões de qualidade ambiental na Baía do Refugio, 5 Ribeiras, Negrito, Prainha, Salga e Silveira. Um bom investimento, considero a Autarca, que visa o bem-estar da população local e também dos turistas e visitantes. Este representa para o município um grande investimento, já que a manutenção dos galardões implica um dispêndio considerável, não apenas nas questões da limpeza e do controle dos espaços, que é se teríamos que fazer de qualquer forma, mas depois a questão da vigilância, que é cara, mas é um investimento que resulta, quer para quem vive no Conselho, é mais uma amenidade que temos, mas também do ponto de vista da promoção do nosso Conselho, da nossa ilha, e é um dos nossos pilares do ponto de vista da atratividade turística. De maneira que nós, na Câmara, encaramos isto como um bom investimento a favor da promoção do bem-estar da nossa população e também do turismo. As 5 Ribeiras foi a instância escolhida para assinalar a abertura oficial da época balnear 2015. Na mesma zona, situa-se um parque de campismo que foi alvo de obras de requalificação promovidas pela Junta de Freguesia e pelo município de Angra do Eruismo. Este é um espaço que vale a pena conhecer. E também o vir aqui tem esta vantagem, é uma maneira também de se mostrar o que aqui existe e é uma forma indireta de nós convidarmos quem nos vê a vir também a este espaço e a conhecê-lo. O espaço está extremamente bem arranjado, está em ótima condição e é um dos lugares mais agradáveis do Conselho de Angra e, diria mesmo, da Ilha Testeira para se passar umas horas durante a época balnear. Um outro aspecto que esta área balnear tem este ano é o parque de campismo, que foi completamente renovado e está em condições muito melhores do que aquilo que tradicionalmente estava. Agora é explorado, é gerido pela Junta de Freguesia, que tem uma presença bastante mais próxima e permite fazer aqui uma associação muito interessante de uma zona balneária de altíssima qualidade com um excelente parque de campismo que permite, particularmente os mais jovens, mas não apenas esses, possam passar aqui uns fins de semana e uns dias agradáveis. Entretanto, o capitão do Porto de Angra do Heroísmo avança o número de nadadores salvadores que vão estar em atividade nas zonas balneares do Conselho. Relativamente ao número de nadadores salvadores a trabalhar diariamente nas zonas balneares de Angra, serão 29. No entanto, estão contratados mais para poder fazer as folgas destes 29 nadadores salvadores. Segundo a informação que dispõe, são cerca de 39 nadadores salvadores que foram contratados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Em comparação com o ano passado, diz o comandante Paulo Silva Carvalho, o número de jovens inscritos aumentou, o que permitiu à entidade responsável fazer uma seleção acima da média. Eu penso que este ano tivemos o maior número de jovens inscritos do que o ano passado. Houve muita motivação para a frequência deste curso e também por aí julgo que se conseguiu uma seleção um bocadinho superior à do ano passado. Ou seja, o número de inscritos permitiu desfazer uma seleção que penso que será acima da média do que se tem feito nos últimos anos aqui na Ilha Terceira. Assim, as zonas balneares do Conselho de Angra do Heroísmo convidam ainda mais ao desfrute das suas águas do mar até 15 de setembro, data que marcará o encerramento da época balnear. Tem por título Origens e é a mais recente exposição de pintura de José João Dutra. São dez obras que expressam diversas técnicas e estilos sempre numa vertente figurativa. A mostra está patente ao público no Centro Cultural de Angra do Heroísmo até dia 30 de julho. A loja do Tibailão é o título do livro que será lançado no próximo dia 22 de junho às 16 horas no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo. Trata-se de uma obra da autoria de João e Jorge Bendito que conta as memórias de um espaço comercial de mercearia que abriu em 1935 na cidade de Angra do Heroísmo. Este espaço transformou-se num ponto de encontro reconhecido em todas as ilhas dos Açores. Marque na sua agenda da loja do Tibailão, 22 de junho, 16 horas, Passos do Conselho de Angra do Heroísmo. Marcamos assim o ponto final no programa de hoje. O Terceira Dimensão voltará amanhã. Até lá, fique bem e divirta-se. O Terceira Dimensão voltará amanhã.